Em sua despedida do São Paulo, Leco diz que entrega o São Paulo superado de traumas. E antes de Júlio Cazares tomar posse oficialmente como novo presidente do São Paulo, o Leco fez um discurso de despedida apontando os feitos e desafios da sua gestão. O Leco, que ocupou o cargo de mandatário do Tricolor por 5 anos e 8 meses, a trajetória que teve início com a renúncia de Carlos Miguel. E de acordo com o ex-presidente Leco, a gestão anterior havia deixado traumas no clube. E além dos desafios, o Leco também aproveitou para ressaltar seus feitos no clube, destacando a profissionalização. Leco disse, profissionalização e modernidade se desenvolveu e está consagrada agora de acordo com o interesse do novo presidente. Transparência e honestidade foram as marcas da minha gestão. Vou entregar o São Paulo arrumado e superado de traumas, concluiu o ex-presidente Leco em seu discurso de despedida do São Paulo. E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.